Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou com o meu convidado especial no estúdio no dia de hoje. Doutor Alain Barros Correa, clínico geral. É a primeira vez que eu entrevisto um clínico geral. Por motivo de uma entrevistada, nós começamos a conversar, a conversada ela falou assim, tem uma pessoa muito bacana para você entrevistar e é clínico geral. Que bom, eu fico muito feliz porque ele atendeu o nosso pedido e está aqui hoje. Então tem bastante perguntinhas que eu vou fazer a um clínico geral, talvez é as dúvidas que você tem. Chega lá no hospital, no pronto-socorro, ai meu Deus, apavorada, está com dor, coisa assim. Geralmente, tem clínico geral aí? Então, eu falo que o clínico geral é todos os médicos em um só, né? Se concentra tudo em um só. Vamos saber se é por aí mesmo? Tudo bem, doutora Alain? Tudo bem, Tamirice. Obrigadão, obrigadão por ter aceitado o nosso convite. Imagina, é um prazer. Então, doutor, qual que é a especialidade de um clínico geral? Um clínico geral, ele tem que ser especialista um pouquinho de tudo, né? Nós buscamos identificar, dentro das várias especialidades de atuação da medicina, o que é possível diagnosticar, tratar, dentro dos parâmetros iniciais, até moderadamente, né? Alguns tipos de agravo. E aprender a identificar quando há sinais de situações mais complexas, que merecem investigações mais específicas, orientar o paciente a buscar a especialidade adequada, né? Pra poder facilitar esse serviço. Então, daí você consulta a pessoa, conversa com a pessoa, claro que tem toda aquela entrevista com o médico, né? Faz perguntas, perguntas, daí você faz a consulta. É isso. É, exatamente. Você vai procurar saber o que que ela tem. Porque muitas vezes, as pessoas, elas ficam até em dúvida, né? Que especialidade procurar? Quem eu vou buscar pra atendimento? E você tem dentro da medicina, que não é uma área exata, né? É uma área subjetiva. Você tem muitas situações que elas simulam diversas doenças, que podem pertencer a especialidades diferentes. Então, o clínico, ele procura, com um olhar um pouco mais amplo, identificar, né? Os detalhes de cada uma dessas situações, pra que aí você consiga ter uma hipótese diagnóstica mais provável. E, se necessário, realizar o encaminhamento, né? E, quando possível, tratar e já resolver o problema inicialmente. Você também pode resolver tudo por ali. Vai passar uma receitinha, tal, melhorou, tá tudo certo. Nós temos estimativas que mais de 80% dos motivos de procura de atendimento em saúde, eles são motivos absolutamente plausíveis de serem resolvidos já nessa primeira consulta com o clínico, né? Algumas situações, quando elas são mais graves, ou quando elas são mais... exigem procedimentos especializados, ou mesmo os exames especializados, é mais prudente que a investigação seja feita por um especialista, né? Que ele vai atuar especificamente naquela área. Mas a maioria dos acometimentos em saúde, ela pode ser plenamente resolvida por um clínico. Ai, que bacana. Agora, você, como eu falei, né, que vários médicos em uma só, ou especializados em um só, você tem que estudar de tudo um pouquinho, então? Precisa. Precisa saber um pouco de tudo. Até porque você nunca sabe o que você vai receber no seu consultório como clínico. Você pode receber atendimentos pediátricos, atendimentos ginecológicos, obstétricos, atendimentos geriátricos de pessoas, né, mais de idade, psiquiátricos, enfim. Todas as áreas dentro da medicina é possível que chegue até o clínico. Então, é importante que o clínico saiba, ele tem o fundamento de todas as especialidades, para que ele consiga, sempre que possível, resolver, e sempre que necessário, dar o devido direcionamento. Oftalmo. Também, né, as investigações oftalmológicas, elas exigem, muitas vezes, equipamentos mais específicos, né? Sim, sim. Então, muitas vezes, o que o clínico consegue fazer é o que a gente chama de diagnóstico sindrômico. Você consegue identificar determinados sinais, que provavelmente indicam determinado diagnóstico, mas aquele diagnóstico específico, ele provavelmente só vai ser confirmado por aquela especialidade. Neuro. Muitas coisas você consegue também identificar dentro da neurologia, né? O que muitas vezes se busca dentro da especialidade da neurologia, para um clínico, é você identificar se a pessoa possui sinais e sintomas que realmente, primeiro, que realmente confirmam um acometimento neurológico, existem diversas síndromes dentro da neurologia, que exigem um acompanhamento especializado, né? Mas, muitos pacientes que muitas vezes já passaram com especialista, eles conseguem fazer um acompanhamento posterior com o clínico, depois que você já tem um diagnóstico esclarecido e uma medida terapêutica já instituída, é possível que o clínico, muitas vezes, mantenha esse acompanhamento para ver como o paciente está evoluindo, se apresenta sinais de piora, se existem sinais que indiquem a necessidade de uma reavaliação precoce pela especialidade. O clínico é só consulta ou faz cirurgia também? É cirurgião também ou não? Normalmente, o clínico faz pequenos procedimentos. Pequenos procedimentos cirúrgicos, o clínico faz. Antigamente, quando você não tinha essa grande quantidade de especialistas que existem hoje, os clínicos, muitas vezes, eles se aventuravam, né? A gente chama dos médicos de antigamente que resolviam tudo, né? Eles faziam cirurgias, faziam cesáreas, cirurgias, apendicectomia, cirurgias de vesícula, né? Como assim são chamadas. Mas hoje em dia, na verdade, isso diminuiu bastante porque não se justifica que um clínico faça. O clínico pode fazer, ele pode. Mas determinados procedimentos mais complexos não são, hoje em dia, não se justifica mais porque você tem à disposição especialidades que conseguem realizar. Mas muitos pequenos procedimentos, procedimentos relacionados com a retirada de algumas lesões de pele, pequenos procedimentos estéticos, situações que são pequenas, o clínico faz sem problema algum. Situações mais complexas devem ser encaminhadas a um cirurgião. Daí também você já vai encaminhar isso a um cirurgião, vai encaminhar um especialista para que faça um estudo mais profundamente, né? Dá uma examinada profundamente mesmo, que às vezes é a área mesmo de um dermatologista. Agora, você não tinha clínica. Agora você tem uma clínica e que você faz tudo isso na sua clínica. A gente procura oferecer dentro do possível, né? Dentro da área de atuação, o melhor atendimento. Com certeza, sim. Jovem médico, né? Então tem muitas coisas mesmo. Eu até admiro, falo assim, pensei até que ele fosse um pouquinho mais velho. Mas é um jovem médico. A esposa também, eles trabalham juntos, né? Então tem uma clínica nova agora para atendimento. E onde que fica a tua clínica? A nossa clínica recém-inaugurada, ela fica na Avenida Viçosa, 4003, aqui em Umarama, ao lado do Divino Malte, a Choperia aqui. Ali na Baixa da Paraná, próximo ao lago. Nós identificamos que seria um local interessante, até porque a gente tem uma certa migração de serviços de saúde aqui para aquela região. E a intenção foi disponibilizar também para aquela região a possibilidade de ter uma clínica um pouco mais próxima. E é uma região que está em expansão, né, doutor? Sim. Nossa, ali está ficando muito bonito, tudo muito lindo. Logo, logo nós temos o nosso shopping em funcionamento, já fiquei sabendo. Então não vai demorar muito, por motivo até da pandemia que deu uma freada. Mas, enfim, final de ano, se Deus quiser, nós estamos aí com o nosso shopping novo. Né, doutor? Se Deus quiser. E daí é onde que tem muito mais movimento. A rodoviária também vai ficar perto, porque muitas pessoas que vêm de municípios, vizinhos, elas vêm ao médico, né, à procura de um médico. Então desce ali na rodoviária, daí vai ficar um pouco mais longe, porque hoje a nossa rodoviária é na área central. Depois já vai ficar mais retirado. Então é bom aí, ó. Uma boa dica para vocês, um médico bem perto para vocês aí, praticamente no alto da Paraná. Pois é. A intenção é facilitar, né? Então está, facilita bastante mesmo. Doutor, você, com certeza como clínico geral, você deve fazer plantão em hospital. Você tem um hospital, um hospital só que você faz plantão ou você faz em todos? Hoje em dia, na verdade, eu já não faço mais plantões hospitalares, mas por uma questão de tempo, né? Ah, sim. Além da atividade como clínico ambulatorial, no consultório, eu também exerço uma atividade pela Unimed, também atendendo a consultas clínicas ambulatoriais e também tenho um cargo de médico regulador no SAMU, que também me exige uma carga horária, digamos assim, que já preenche todo o meu dia a dia. Porque eu procuro equilibrar um pouco os meus horários, né? Eu evito, se possível, plantões noturnos, trabalhos nos finais de semana. Tem que descansar um pouco, né, doutor? Até porque a minha filha acabou de nascer, então agora, todo o tempo que eu posso, eu busco com ela e com a minha esposa em casa. Então, por uma questão um pouquinho de qualidade de vida, eu trabalho durante todos os dias da semana, em horário comercial e tenho evitado um pouco questões de plantão. Eventualmente, se necessário, na verdade, eu não tenho restrições de nenhum tipo de instituição, né? Se eventualmente surgir a oportunidade e a necessidade, a gente pode trabalhar em qualquer local. Mas, por enquanto, eu estou focando um pouquinho mais até para o desenvolvimento da clínica, na minha própria área de atuação pelo SAMU, que também é um trabalho que eu gosto muito. E dedicando um pouquinho do tempo também à minha qualidade de vida, um pouquinho de saúde, porque saúde mental também é saúde, né? Pois é, doutora Alain, você falando assim, eu lembro de muitos profissionais que já conversei, que eles falam assim, tenho que aproveitar enquanto sou jovem, que depois de velho não adianta mais, então eu tenho que fazer agora. E abraço com os braços e com as pernas, que eu digo, né? E a família fica de lado. É uma coisa complicada, né, Tamir, porque se você for parar para pensar, eu concordo que, enquanto a gente é jovem, nós temos que aproveitar essa disposição para exercer o trabalho da melhor forma possível. Mas entre aspas, né, doutor? Mas eu acredito que todo exagero pode acabar sendo mais prejudicial do que benéfico. O tempo é uma coisa que não volta. Dinheiro você recupera, bens você recupera, agora a família, tempo com seus filhos, qualidade de vida, aproveitar a sua família é uma coisa que não volta mais. Então eu acho que é importante, sim, a gente buscar profissionalmente exercer da melhor forma possível, né, buscar oportunidades. Mas eu acredito que o meio termo é a melhor saída. Porque eu não quero perder agora algo que eu vou me arrepender lá na frente depois de não ter aproveitado. Ai, que bonito, gente. Ai, que bacana. É a primeira vez que eu converso com um clínico geral e com esse pensamento. Um pensamento, um pensamento válido, porque nós temos que preservar a família, que é a base, né. Se a família está bem, você está bem, você trabalha feliz, não é assim, doutor? Justamente. Se lá está ruim, você vai trabalhar mal, não vai fazer aquele trabalho bem feito e tudo mais. O doutor Alain falou que ele trabalha no SAMU também. Então, esta matéria a respeito do SAMU, para que vocês possam entender bem como que funciona, ele virá numa outra oportunidade para falar com a gente e passar para vocês tudo, né, o que é, o que não é, o que não deve. Mas tudo isso, então, no seu tempo. E vamos esperar o tempo dele, então, para que ele venha no programa e possa responder tudo isso para a gente. Vai ser um prazer. Doutor, fique à vontade, dê um recado aí para o pessoal, então, quiser dar o endereço da sua clínica, fique à vontade, para a gente encerrar. Eu agradeço novamente o espaço também, desagradeço o convite, fiquei muito feliz. Eu também. Me mantenho à disposição sempre que vocês quiserem para a gente conversar. Fica o convite, as pessoas conhecerem a nossa clínica. Fica aqui em Moarama, na Avenida Viçosa, número 4003, no bairro Jardim América, logo ao lado da choperia Divino Malte, aqui em Moarama. O nome da clínica? O nome da nossa clínica é a Medco. Atuamos eu, clínico geral, a minha esposa Cecília, que é fisioterapeuta pélvica. Temos a especialidade de pediatria, de endocrinologia, atendimentos em saúde mental e logo, logo, outras novidades também. A gente procura o caprichar bastante para poder dar bastante conforto, bastante qualidade de atendimento a todos. É isso aí, gente. Então, aí está uma clínica nova para vocês, se vocês precisarem. Doutor, muito obrigada, que Deus o abençoe e até uma próxima, então. Até logo.